O município de Castelo Branco, ao aderir este projeto, tem as maiores expectativas. Aliás, há uma cooperação com a Fundação já de há uns anos, no âmbito deste programa Transfronteiriço, em que se criaram muitos equipamentos, e a Câmara Municipal de Castelo Branco, o Conselho, beneficiou deste programa, e expectativas que apontam no sentido de divulgar, tanto quanto possível, as nossas potencialidades endógenas em termos culturais e também em termos educativos, e ao nível também da programação cultural, queremos otimizar todos os recursos, justificar, numa perspectiva de sustentabilidade dos nossos equipamentos culturais, temos, de facto, neste projeto, a que aderimos as maiores expectativas, e penso que vamos fazer todos os esforços no sentido de otimizar e de criar as maiores energias, entre todos os parceiros. O nosso contributo, nós temos, como dizia há pouco, muitas potencialidades, em termos culturais, aliás, temos uma produção, digamos assim, tradicional, que é o Bordado de Castelo Branco, onde estamos a fazer uma aposta muito grande na sua promoção e difusão, e também ao nível da inovação, e este projeto, através das redes de cultura, da difusão do conhecimento, queremos otimizar, tanto quanto possível, este projeto do Bordado de Castelo Branco, como todos os produtores culturais que temos no Conselho, porque são muitos, de diferentes áreas de expressão, uns mais de natureza polar, uns mais de natureza erudita, com linguagens diferentes, umas mais populares, outras com linguagens mais clássicas, umas mais contemporâneas, queremos também que este projeto possa enquadrar toda a criação destes nossos agentes e produtores culturais. São essas as nossas expectativas e vamos fazer um esforço nesse sentido, de forma a que possamos também contribuir com aquilo que se cria em Castelo Branco, através dos nossos agentes, dos nossos criadores, mas também recebendo os criadores culturais e tirar proveito da criação dos outros parceiros que aderiram ao projeto Transfronteiras.